Fala galera, eu vou ensinar a vocês como remover, desbloquear, tirar, conta Google do Samsung Galaxy A10s galera Samsung Galaxy A10s, deixa eu ir pra assistência aqui ó, essa hora da noite aqui ó, ela tá perreada a pessoa né Aqui ó, A10s, vocês podem ver, tá perreada, tá aqui no celular logo né Vamos lá pra vocês verem que realmente tá bloqueada na conta Google né Duas coisas que vocês precisam ter galera, Samsung Account né, uma conta no seu Samsung Account E o programa Samsung Filme galera, vou deixar aqui embaixo na descrição né Pra vocês baixarem o programa e também os drives né, se você nunca conectou o Samsung no seu PC né Se não, nunca vai reconhecer, olha também se o cabo né, que vai conectar no computador esteja em perfeito estado E o conector também aqui ó, esteja sujo, danificado, pra tentar conseguir né, fazer esses procedimentos Vou botar aqui pra vocês verem, que realmente tá bloqueado A10s galera, eu chego aqui pra assistência aqui, pra remover a conta Google A pessoa esqueceu a senha né, vocês podem ver ó, o celular muito bonito Aí ó, muito bonito o celular Essa hora da noite Tem como, tem como não, não sei o que Pronto, aqui fica carregando aqui ó Primeiramente vocês vão desativar o antivírus né Antes de baixar o, esse programa aqui ó Desativa o antivírus Ou então exclui, não sei Depois instala de volta aí Aí depois galera, vocês Ah vocês, se não tiver de PC, computador galera Vocês pegam emprestado aí do seu amigo, amiga, do seu tio, tia, pai, mãe, não sei Aqui ó, tá bloqueado a conta Google Aqui galera, muito simples Como eu falei pra vocês, sempre que eu vou desbloquear as contas Google aqui dos celulares dos outros aqui né A01, J4 São todos os mesmos procedimentos Daqui é o Android 10 galera ainda Android 10 Então é que é fácil de tirar Primeiramente ó, abrir aqui o programa né Vocês vão até Android Tools aqui ó Android Tools, vocês clicam nele ali ó Android Tools Agora vem aqui ó, Bypass FRP galera ó Vocês clicam em Bypass FRP Caso vocês baixarem pra primeira vez Vocês clicam aqui ó Pra estar lá que os drives do SunFirm E vai reiniciar o computador e tal Pra habilitar né Pra ele que funcione no seu computador Beleza galera, tá aqui ó Aqui ó, vocês precisam estar conectado ao Wi-Fi galera Pra fazer esses procedimentos, beleza Agora vou pegar o cabo aqui, USB Aqui ó, USB USB, vou conectar no celular No computador galera Ó, vocês podem ver aqui Vou conectar aqui no computador Ele vai reconhecer porque já instalou os drives né A10, A10S Aqui ó Agora vou clicar aqui ó Pera aí, primeiramente Tá aqui o YouTube né Vou clicar aqui ó Cliquei E vou até aqui ó GS Hide Cetig Via Galaxy Store Eu clico nele galera Clico nele Beleza Ó, vocês botam a mão aqui pra né Pra não apagar a tela E clico aqui ó MTP Bypass FRP New Vocês podem estar de frente porque Ele Atualiza lá Aí ó Vai entrar aqui galera No celular agora Tá abaixando os drives no celular Vocês podem ver Tá abaixando os drives Instalando drives Aqui ó Tá abrindo o browser Abriu Aqui tá vendo ó Vocês cliquem aqui no meio aqui deles E cliquem em visualizar ó Visualizar Tá carregando Pronto galera Já posso desconectar no computador Já não faz mais Importância mais no computador Agora Segui agora só no celular agora galera ó Li E concordo com todos os termos né Concordo Vai aqui carregar as coisas galera Aqui vai pedir Samsung A conta A sua conta da Samsung A conta Caso você não tenha né Cês Pegue emprestado o celular de alguém aí Que tem o celular da Samsung Cês criam a sua própria senha A senha né A conta A Samsung A conta Vai pedir o Gmail Telefone Cês botam tudo Um certinho Aqui vou pesquisar sobre Hidden Aqui ó Aqui em cima da barra de pesquisa Né Cês botam Hidden aqui ó Hidden setting For Android Cês clicam nele É isso aqui galera Esse aplicativo aqui Que a gente vai remover A senha de bloqueio Com o Tagu Enfim Vou baixar ele aqui ó Clica em baixar Vai carregar aqui ó Pra botar a Samsung A conta Vou botar aqui galera E já volto Beleza Vou botar aqui Aí pode entrar galera ó Botei a senha O Gmail Na Samsung A conta né Eu loguei pelo Gmail Todos aqui ó Embaixo todos Concordo aqui ó Concordo Agora ele vai Validar o código Caso vocês tenham Samsung a conta Em outro celular O código vai aparecer Em outro celular galera Vocês pegam seu celular Em outro celular né Veja o código E bota aqui ó Mas eu não tenho Vou botar aqui ó Validar com mensagem de texto Vai mandar pelo chip Aqui ó O chip que tá no meu celular Que eu tô gravando pra vocês aqui Vou pausar aqui o vídeo E já volto Beleza galera Com o código aqui já ó Aí galera Coloquei aqui o código já ó Eu vou em ok aqui No celular Ok Vai confirmar aqui A questão de segurança galera É isso mesmo A questão de segurança Vai carregar aqui As informações Da conta né Aí vai começar a baixar sozinho 2 MB de memória É só galera ó Rapidinho baixo Tá baixando aqui ó Aí baixou ó Vocês vão clicar no play aqui ó Tem um playzinho aqui ó Vocês clicam nele Agora galera ó Agora galera Tá vendo que abriu aqui as configurações e tudo Agora vocês vão na lupinha aqui de cima ó Na lupinha aqui de cima Não tá focando aqui Na lupinha aqui de cima E vocês vão digitar C H O Show C H O Show Beleza tá vendo Show Abri aqui as configurações Agora vou pesquisar se tá no segundo ou no terceiro Vou no segundo pra ver galera Se é o semepin Aí pronto Esse daqui mesmo galera Vocês entenderam né ó Pode tá no terceiro ou no segundo Mas se eu tá no segundo Vou logo no segundo Vou apertar aqui X Propaganda chata Aí clico aqui Pronto galera Aqui vou Vou no impinho ó Vocês lembram que tá lá De deslizar a cena no começo Vou no impinho só pra vocês verem Ó Vocês clicam no impinho né Ó Digito 4 dígitos Vou digitar 1 2 3 4 Beleza Continuar Aqui ó 1 2 3 4 Tá vendo Clica ok Ok Pronto galera Já era Já era galera Volto tudo aqui ó No comecinho Pronto aqui tá vendo Prossigo aqui Até português Brasil Vocês aceitam aqui os termos Próximo Próximo né Vai verificar atualizações É muito fácil galera Desbloquear Conta a Google assim No Android 10 Aqui tá vendo Lembra que era de deslizar Agora apareceu aqui em impinho ó Lembra que a gente botou 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Próximo Pronto Desbloqueado Aqui vocês prossimam galera Pro aqui ó Pular Pula Não vou botar Conta a Google nenhum Pula Já tá desbloqueado galera Aí quando chegar no começo Eu recomendo vocês Colocar aí Modo de fábrica Porque Seu Samsung Aconte Vai tá Logado Nesse celular aqui ó Aí vocês Formatam Modo de fábrica né Coloca Modo de fábrica Você vai botar A senha ali Do Samsung Aconte Aí vocês botam Modo de fábrica Quando entrar né Quando fazer tudo A formatação Quando entrar A gente tá lá sem Conta a Google nenhum galera Se esse vídeo Se esse vídeo aqui Te ajudou galera Deixa o like aí Se inscreva no canal Beleza galera Vou fazer esse vídeo aqui Pra ajudar vocês Beleza Não Ajudam vocês E vocês me ajudam Com a inscrição sua Com o like Ou compartilha Com seus amigos aí Pular ó Pular Finalizar Aí tá lá Aqui ó Pronto galera Já tá desbloqueado já Agora eu vou Botar o modo de fábrica né Pra arrancar minha conta Samsung Aconte né Porque esse daqui não é meu né É daquele Bicho Maria Sonzinho da Clara Aqui ó Aí tá desbloqueado já galera Tá vendo Agora eu vou em configurações Aqui ó Configurações Vou redefinir o aparelho Gerenciamento geral No último lá né Restaurar Padrão de fábrica Tá vendo Vai pedir a senha Redefinir Tá Samsung Aconte Que eu inventei aí Vai pedir a senha Que nós botamos Um, dois, três, quatro Próximo Apagar tudo Vai pedir Tem que estar conectado A Wi-Fi Pra fazer a formatação Vou botar aqui a senha Do Samsung Aconte Ok Vai zerar de novo galera Vocês removam o cartão de memória Se tiver conectado aí Vai apagar tudo mesmo de novo Aí quando entrar aqui de novo Zerado Zerado Sem contáguo nenhum É só prosseguir Já era Eu sempre faço isso aqui Tem gente que deixa né Se vocês quiserem deixar Se fosse o celular Beleza né Se fosse eu Deixa aí Já era Beleza galera Espero que vocês tenham Contido o vídeo Hoje deixe o celular aqui Se eu ajudei vocês né Deixa o like Se inscreva Se eu não ajudei Peço desculpas né É isso aí galera Se inscreva Se inscreva Se inscreva Se inscreva